Nem fudendo. De jeito nenhum. Por favor, Stu, o cara tá arrasado. Não interessa. Sinceramente, vocês dois quase foram excluídos. Tá, tudo bem, eu te entendo, mas olha, o Alan, ele te considera um dos seus melhores amigos. Eu considero o Alan maluco. Stu, dá um tempo. Doug já disse que o pai dele vai pagar por tudo que ele comer e quebrar. E quer saber, podíamos convencer o velho a pagar a despedida de solteiro. Boa ideia. Que bom que tocou no assunto. Porque isso é a despedida de solteiro. O quê? Que papo é esse? A minha despedida de solteiro. Passam a festa, peçam panquecas com gotas de chocolate, uma dancinha com a garçonete. Que loucura, cara. Não pode abrir mão da despedida de solteiro, Stu. Estão vendo isso? É suco de laranja coberto com guardanapo. Sabem por quê? Nada de boa noite, Cinderela. Na boa, eu me recuso a comer melão em uma despedida de solteiro. Vem cá, Stu, você não acha que tá exagerando? Não, acho que não. Eu ainda tô juntando os caquinhos quebrados da minha psique tão abalada. E vocês sabem quem é a cola? A Lauren. E eu não vou fazer nada pra estragar isso. Ah, fala sério. Nem estaria com ela se não fosse a gente. Ah, essa é boa. Pensa bem. Você acabou largando a milícia e dois anos depois conheceu sua alma gêmea. Se tirar Las Vegas dessa equação, teria se casado com uma sacana. Eu posso dizer isso. É despedida de solteiro dele. Vamos beber, pessoal. Ah, não dá. Não tem álcool. Estamos numa droga de uma lanchonete. Bom, tomei minha decisão e ponto final. Então, que tal um brinde? Que saco. Vou esperar no carro. Peraí, filho. Senta aí. Vamos conversar. Não, Doug, eu não tô entendendo. O cara vai se casar na Tailândia. É ótimo pra ele. Mas e pra nós? Vem, querida. Você é ridículo. Olha, não se preocupe, Stuart. Eu te dou uma força. Custe o que custar. Valeu. Mas tem que me ajudar com o lance do Alan.